E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E mais uma vez ao quadro de famosos reagindo às suas imitações. Onde aquele artista famoso tem a honra de contemplar alguém que imita a sua personalidade na frente dele. Enquanto o imitador desfruta do prazer de ver o imitado reagindo ao trabalho dele. E nós, o público, temos a sorte de poder apreciar momentos especiais como esse que já é a parte 11 desse quadro de famosos reagindo às suas imitações. Eu espero que gostem, eu sou o Tom Abduction e sejam bem-vindos ao entretenimento. Começando com essa imitação que eu acho maravilhosa do Marlon Rossi imitando Siqueira Jr. Cara, é Signe Magal. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Como é Siqueira fazendo Signe Magal? Como seria? Olá, humanos, quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Não tem como falar de personalidade forte sem falar do Siqueira, que tem um jeito diferenciado de apresentar o seu programa. E entre vários trejeitos e entonações que ele tem, o Marlon Rossi tirou tudo de letra, provavelmente assistiu a horas e horas do apresentador e ficou treinando em frente ao espelho. Não imitou só a voz, mas também os gestos e as expressões faciais, que são detalhes mais difíceis de acompanhar. Então eu tenho que parabenizar o Marlon por essa imitação que ele conseguiu fazer até no estilo Sidney Magal. E o próximo da nossa lista é o Belute imitando o Marrone. Você teve um acidente, né? Um acidente, né? Claro. Mas tudo beleza, né? Tá? Tudo beleza. Ah... Não, tô... Igual a São Paulo aqui, lá. Vou fazer o... Altas horas, né? Aqui tá... Chororó. Amanhã, mais pra Goiânia. Tá lembrando agora aqui, amanhã nós tamo lá no... Lá no Paraná. Esse eu acho sensacional. O Belute imita tão bem o Marrone que tava conseguindo passar até trote fingindo que era ele. Inclusive, eu tô pensando em depois fazer um vídeo só de imitador passando trote. Eu acredito que ficaria legal. O que você acha? Se você apoia essa ideia, deixa aí nos comentários. E sobre a imitação do Belute, o que é mais legal de ver, além do trote, é o Marrone se divertindo e colocando mais pilha na imitação. Dá até gosto de ver. E outra que dá gosto de ver é a imitação do Gustavo Lima, feita pelo Áureo Dene. Maravilhosa suína. Que delícia, rapaz. Que delícia. Quem é Gustavo Lima? Aí, ó. Quem é Gustavo Lima? Tudo bem, cara? Cara, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu tava ali fora. Tô falando com você agora de perto. Parece que eu tô falando comigo mesmo. Precisa dizer uma coisa pra você, gato? Fala, bebê. Tô muito feliz. Esse cara é muito meu parceiro. Muito meu amigo. E eu queria dizer pra você, Gustavo, que eu fui ver o chapéu do Cuiabando. É mais bem cuidado que eu. Sério? Tem uma mala pra levar o chapéu do Cuiabando. Ah, se você tem uma mala pra levar o chapéu, imagina pra levar outras coisas. Deus do céu. Eu pensei que tinha um gato lá dentro, um gato. É? Mas não. Eu mandei um beijo pro gato. Manda um beijo. Um beijo, gato. Um beijo pra quem tá assistindo essa live. Muito obrigado. Você é de onde, Jorge? Eu sou de Natal. Posso aproveitar pra mandar um beijo? Um beijo pra minha cidade, Natal. Rio Grande do Norte. Que é uma cidade maravilhosa. Perfeita de morar. Então, uma salva de palmas pra Natal. Quem tá em casa aí, bate uma salva de palmas pra Natal. Muito obrigado. Um beijo, Natal. Um beijo pro Rio Grande do Norte. Aliás, pro Nordeste inteiro. Com certeza. Você que faz, eu vou atrás. Eu vou atrás de você. Você vai na frente, eu vou atrás de você. Você vai... Vai o c******. Peraí. Você vai na frente, eu vou atrás. Não, vamos lado a lado. Vamos lado a lado. Vamos lado a lado. Sem ninguém querer f*** ninguém. O Áureo fez até a barba pra ficar semelhante ao Gustavo. E pior que ficou realmente parecido. O Gustavo Lima entrou totalmente na brincadeira e ainda divulgou o trabalho do cara. Aí sim, mano. Esse é o tipo de imitação que se você fechar os olhos, você não sabe mais quem é quem. De tão boa que é. E você que tá me assistindo, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa todas as notificações. Se você gosta de coisas humorísticas, como imitações, aqui é o melhor lugar pra você se divertir. E falando em diversão, outro que se divertiu muito com a sua imitação foi o Ratinho, sendo imitado pelo Gui Santana. Ô, Ratinho! Finalmente o grande encontro! Vou te processar. Tô bravo com ele, porque eu não sou tão feio. É gordo. Não tanto. Faz um ratinho todo defeitoso. Eu faço. Fia da p***. Pra começar, vocês tão imitando o meu boteco. A gente paga royalties. Até agora não recebi p*** nenhuma. Eu quero receber. Você pegou o merchan da pinga. Você pegou o merchan da pinga. Peraí. Vamos sentar lá. Cessa esse quadro. Vai muito sucesso. Senta aqui. Vem cá lá. Vem cá lá. Eu ri de vocês no Teletron, mas hoje eu vou falar. É pra encerrar o ano, Ratinho, com chave de ouro. Olha como é que o Ratinho anda. É coisa louca, rapaz. Vambora. Ele anda de joelho. Mas você anda assim, Ratinho. Você anda desse jeito, meu? Não, p*** nenhum. É normal. Ele também ficou d***, p***. Vocês tiveram uma grande ideia. Só que eu realmente vou ter que processar o Ratinho. A gente vai ter que acabar com o quadro no ano que vem. É isso? Vai ter que acabar, porque ele não pode fazer. Ele é desfigurado, p***. Eu não ando igual. Eu não sou pai com desceito. Assim, ó. Aqui, ó. Eu vou cortar o saco. Ele é baixinhozinho. É o anão. É o ratinho pequenininho. Você nunca pensou em fazer uma bariátrica assim como o Faustão? Já pensou em tomar no c***? Vamos falar aqui, Diego. Coisas que aconteceram com o Ratinho nesse ano. E fala igual você, hein? Que é da p***. Deus não vai falar. Olha, Gui Santana junto com o Ratinho pode crer que é resenha. Eles que apareceram no meu primeiro vídeo de famosos reagindo às suas imitações, onde o Gui foi convidado para imitar ele no próprio programa do Ratinho. E aqui tivemos o contrário. O Ratinho participando do programa que o Gui Santana trabalhava. E foi zoeira e bagunça da mesma forma. Como o Ratinho disse, o programa dele é um circo. E ele gosta disso, dessa zoeira e bagunça. Eu também gosto, viu? Pra mim, tudo assim fica mais divertido. E não podemos esquecer do falecido humorista Shaolin, que tinha a imitação notória do Leonardo. Eu não posso mais ficar aqui. Eu vou pra mim. Olha o Shaolin. Esquecido. Leonardo e Leonardo. Que dia de repente você volte. Pra quem? Para mim. Eu volto. Eu volto. A hora que quiser. Pra você. Preciso acabar. Logo com isso. A Roberta Branco ficou dois anos sem falar com o Ives e o Leonardo depois dessa palhaçada aí. Preciso lembrar que eu não existo. Leonardo Miranda. Eu não existo. Eu não existo. Ai, 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 ai. Tá vendo? É disso que eu tô falando. O artista levar a imitação na brincadeira, até porque é uma homenagem, deixa tudo mais leve. O Leonardo sempre gostou da imitação do Shaolin e isso deixava ele muito alegre. Tanto que era uma das imitações que ele mais fazia e mais se destacava. Hoje ele descansa em paz, mas deixou pra trás essas lembranças de grande humorista que foi. E falando em imitações de destaque, temos o Ceará, que imitou o Silvio Santos por muito tempo e conseguiu se encontrar com ele. Não, Silvio. É que sem fundo, claro, né? Silvio, ele não quer fazer. Esse é o Silvio Santos depois de acordar. Parece comigo. O Ronaldo, ele não quer gravar comercial do SBT, é isso? Não, não é. Não é nada disso. Ele assinou o contrato, Silvio. Eu não sei porque eu tava fora. Quem fez o contrato com ele foi a Daniela. A da sua filha. A Beirute. A Beirute. A Beirute. A Beirute. O Silvio, você acha que a Fazenda tá copiando a casa dos artistas? Não, acho que não. Não parece nada. Não, não parece. Todos se parecem. Você não se parece com o Silvio Santos? Eu pareço. Então, por causa disso, você não tem a palavra. E eu me pareço com o Ronaldo. Agora, Silvio, é o seguinte. O Ronaldo não conhece. Com o que? Com o... Frank Sten. Frank Sten. Esse é só um dentre os vários momentos em que o Ceará se encontrou com o Silvio Santos fazendo a sua imitação. Eu quis ressaltar esse dia porque foi a primeira vez que o Silvio Santos conheceu o seu icônico imitador. O que tornou esse momento único e especial. Claro que o Silvio tem diversos imitadores, mas com certeza o Ceará tem um pedacinho de espaço reservado na história dele. Tem mais algum caso de famoso reagindo a sua imitação que você ainda não viu nos meus vídeos? Deixa aí nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Tom Abduction e esse é o Tom de Humor. Te vejo em outro vídeo. Eu sou o Tom Abduction e esse é o Tom de Humor.